Então é Natal O amor como um todo Então o Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Que o nascimento do menino Jesus contagie você e a sua família Trazendo muita paz e alegria nesse Natal E um feliz ano novo Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então é Natal A festa cristã Do belo e do novo O amor como um todo Então bom Natal O ano novo também Que seja feliz quem Souber o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez Então é Natal A festa cristã 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 E a festa cristã Obrigado.